O Pavone é o responsável pelo design da Volkswagen na América do Sul. Ele fazia o design dos carros da Volkswagen na Alemanha, agora está fazendo aqui no Brasil e com atraso de uns 15 anos, a Volkswagen pediu a ele para projetar carros do tipo SUV e picapes, que é o que faz sucesso hoje. Aliás, Pavone, a Ford decidiu nos Estados Unidos não fazer mais automóvel, só picape e SUV. E você também só está se dedicando a picapes e SUVs, Pavone? Na verdade, eu estou me dedicando a vários tipos de projetos, a vários segmentos diferentes. É que agora a gente está apresentando picapes e SUVs. Então eu estou mais ou menos certo. É uma tendência de mercado, todo mundo gosta de um crossover, de um SUV, sentar alto e a indústria responde a isso. Pavone, quando se lança um carro conceito, como essa beleza de picape, parabéns, Taroc, mas é conceito. Aí o conceito é sempre muito bonito, agrada e tal. Quando o consumidor vai na concessionária, chega no showroom, não foi isso que o Boris e o Pavone mostraram no salão, não. Aí já não é mais, não tem essas luzes todas. Isso é um conceito mesmo? O definitivo vai mudar muito ou segue a linha geral dessa Taroc? Na verdade, o Pavone aqui no palco disse que 80% do que a gente está vendo aqui tem um potencial grande de chegar em produção. E eu estou falando em termos dimensionais, largura, altura, eixo traseiro, escultura. Mas essa é a natureza da Volkswagen de mostrar show car, que é muito parecido com o carro de produção. Então a gente testa isso daqui, essa conexão de LD com os faróis e a grade, não é só show. Isso vai estar em produção em algum carro, em algum momento, está sendo viabilizado tecnicamente, esteticamente, financeiramente também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho